Vítimas de Fisuku Bebono, Serafim Meshadu Haktuir, caso não aconteça, e segundo a Tuku Sanulucan, Oras, Timor-Leste, bem-hira zoven em rua no Darmão Alin, Rússia Aldeia Metin 4, a saída de Fuan Tolok, bem-membro do Conselho de Policiamento Comunitário Bebono, ne bem-má-kalao-helá-patrolho e a área refere. Tane, membro do KPK Sirane, Tung-Rússia Motorizada, O acontecimento, se fizuku Bebono, Serafim Meshadu, tenta a Tuba Salva, membro do KPK, mas se fizuku, retang-mos, agressão físico, se zovem em rua, onde resulta, se fizuku, nem mata, foi com a meta. OPS, Tolok do KPK, Tolok do Policiamento Comunitário Bebono, Então, nós, nós, nós então, ficamos movendo, quando, nós, nós, se apoiarmos, nós, se apoiarmos, nós vamos, nos sentem, então, ela foi, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, a partir de Fua, parte, ali-hometer Meshadu, então, Então, não se dá um atento estándar, mas o motor não se dá para freio. Se o motor não tem, é um atento. Então, o motor não tem, é um atento. Então, não temos a atento de mecânica. Então, não tem um atento, mas temos a tumba com os aparatos, mas temos a fila. A fila não tem, não tem, mas é a fila industrial. O caso não é que não se preocupa com a vítima, mas não se preocupa com a vítima. Além de vítima membro do KPK Bebono, Diviu Fatima, os suspeitos na rua e entregam a polícia para submeter o processo de investigação. A polícia, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos, os seus filhos e os seus filhos. O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa Ateten, caso não atende, honra-se a Polícia Esquadra Dom Alessio. O comandante-geral Peneteli, comissário Faustino da Costa Ateten, caso não atende, honra-se a Polícia Esquadra Dom Alessio. O comandante-geral Peneteli entrega-se a Polícia Esquadra Dom Alessio, onde se submete para o processo de investigação. Napoleon Sever, Zuvial da Costa, Zémen.